oi meus amores tudo bem com vocês espero que sim e hoje meus amores a gente vai para mais um vídeo maravilhoso tá bom que é o vidinho de compras é isso mesmo tá bom eu não tinha gravado esses tempos aí porque eu fui só fazendo reposição então não gravei tá bom não que essa não seja uma reposição é uma reposição só que eu comprei eu coloquei na mesa e gravei para vocês desculpa aí é eu tô meio que com crise de renite aí eu tô falando assim tá certo mas eu a renite aí tá então assim é aí o que eu o que eu não comprei como eu já vocês já viram aí né nos armários já tinha aqui em casa eu não precisei comprar tá bom comprei só o que tava faltando mesmo tá certo e meus amores vou pedindo para vocês se você não vai escutar por favor se inscreve totalmente gratuito não paga nada ativa o sininho e deixa aquele joinha que aquele agradece tá bom e para ajudar aquele nas horas aqui meus amores compartilha bastante até o final tá certo e é mais uma vez para vocês eu tô com a minha renitezinha atacada aqui em casa todo mundo tem renite tá certo então todo mundo faz tratamento é normal tá aí tá esse tempo hora chove outra hora esquenta e ataca renite certo ó pessoal vou mostrar para vocês aqui o que sobrou né do mês tá bom então assim eu não vou precisar comprar né ó açúcar eu só comprei um ó sobrou esse tanto de açúcar bagunçado tá bom que eu vou arrumar tudo tá daqui a pouquinho arrumar tudo tá aí tem três pacote de arroz fechado e esse que eu vou abrir hoje tá bom ó tem dois feijão branco e um preto tá e tem aquele arroz ali que é para risoto tem farinha de rosca que eu já mostrei em outro vídeo tem uma goma de tapioca tá bom então ali dentro tem queijo ralado aquela tigelinha tá então assim é ó meus amores tem bastante queijo ralado mais uma vez não reparem a bagunça que eu vou arrumar daqui a pouco só pessoal então aqui ó tem aveia até me de milho tem um pouquinho de fermento aqui eu comprei mais para vocês vão ver tá tem essa bolacha tem aqui ó tá ó tem até vocês até desculpa aqui com um pouquinho de aveia depois eu vou limpar direitinho tá então aqui tá tem bastante bolacha tá lá embaixo tem mais bolacha de sal tem bolacha coquinho tá aí até caiu aqui pessoal deixa eu pegar aqui pera aí tem bolacha recheada essas bolacha óleo só que eu comprei até fazer um doce acabei nem fazendo não deu tempo tá bom tem esse achocolatado aqui ó tá que a sensação para tomar no leite que os menino tá cheio ainda então nem vou comprar chocolate tá bom palmito tem um que é dois creme de leite se eu não me engano tem um leite condensado tem mais um ali do outro lado tem esses quatro molho então assim eu vou comprar um pouquinho coisa mesmo tá aí tem algumas coisas aqui na parte de baixo tá bom aqui é fubá macarrão tem acho que dois se eu não me engano tá então tem algumas coisinha aqui certo ó esse sal aqui que eu uso para tempero tá bom que para a comida mesmo usa aquele sal rosa tá aí é isso aí pessoal depois então vou mostrar para vocês o que a gente comprar jeitinho eu vou arrumar organizar tudo para vocês vão ver de bonitinho tá bom tô aqui meus amores fazendo uma sopa tá bom depois eu mostro para vocês e eu vou agora também mostrar já o vídeo da compra para vocês tá bom então é isso aí meus amores aqui nossa sopinha ficou com caldo seco pessoal acho que eu vou colocar um pouco de água aqui vou colocar para ferver nossa só Jesus viu aí secou bastante ó mas é uma sopinha com batatinha cenoura macarrãozinho e pescoço pessoal isso mesmo quem aí curte um pescocinho de frango hein pois é que em casa a gente é apaixonado então assim muito top né agora a gente vai comer essa sopinha maravilhosa ó meus amores também de mistura deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá tá ó tá já tem bastante mistura então não precisei comprar também esse mês tá bom tem uma tigelinha virada ali tá bagunçado para o povo arrumar também tá ó então assim ó tem linguiça tem salsicha tem camarãozinho tem frango tem sardinha tem até um pouquinho de salgado ali ó tá tá numa festa que eu fiz sobre aquele pouquinho deixei ali tá tem carne moída tem bife então assim não tem necessidade de comprar né a única coisa que eu comprei depois vocês vão ver tá bom foi um chester né e depois eu mostro para vocês tava muito barato eu fui comprei tá bom aí é isso aí ó aí aqui nesse lado tá bagunçado para arrumar tá bom tem ó mortadela tem mussarela tá bom aqueles potinhos ali é um sorvete que tem gente link eu guardo tá então tá aí tá certo então tá aí ó tá então isso aí e esse baldinho aí é de coentro tá bom que eu deixei dentro tá que eu congelo eu compro bastante lavo tudo pique deixei dentro vou usando tá bom durante o mês então é isso aí pessoal agora a gente vai ver as compras tá aquele copinho ali vocês ignoram que meu filho esqueceu ali dentro e depois eu vou tirar para lavar tá bom ele congelou água é ó como que ficou mas aí eu vou tirar tá então é isso aí vamos agora ver o restante das compras então meus amores vão lá começar nossas compras né que eu vou mostrar para vocês agora não é bom então aqui eu vou começar pelo nosso chester tá aqui o nosso chester ó tá ó 32 e 49 o preço dele excelente tá bom e o bom que a validade eu acho que ele só vai vencer no meio do ano que vem então assim eu posso deixar congelado tá e fazer quando eu quiser né no caso eu quiser até final do ano eu posso deixar tá bom e no meu freezer tá porque ele só vai vencer só no só o ano que vem no meio do ano que vem tá bom mas com certeza a gente vai fazer antes né então tá aí tá eu peguei o chester aí aqui eu vou mostrar logo de ladeira que eu já aguardo tá bom aí aqui ó foi três quilos de pão de queijo tá tava 950 cada pacotinho de pão de queijo tá bom aí pessoal aqui foi não liga minhas unhas que é corante de bolo tá aí aqui foi dois né é leite queijo de fermentado tá um é de uva e o outro é de laranja tá certo então isso aqui foi cinco e noventa e nove cada um essa margarina foi cinco e vinte tá bom ó que às vezes para fazer um bolo alguma coisa tá eu não comprei manteiga porque eu já tenho manteiga ali tá bom então eu tô usando margarina mais para fazer um bolo alguma coisa tá certo então eu vou mostrar as outras coisas para vocês vou guardar essas aqui de fruta eu meu pai que pegou comprou uma caixa dessas goiabes mandou umas para mim ó tá bom e já comemos duas que tá uma delícia né foi só isso de fruta porque já tem fruta aqui tá bom já tinha comprado maçã já tem manga tem laranja tem ai meu Deus do céu banana limão então não comprei frutas tá bom e legumes também já tem tá tem cenoura beterraba chuchu essas coisas eu não precisei comprar tem abobrinha abóbora tem também folhas tá bom comprei alface e comprei escarola tá que já tá tudo higienizado então não precisei comprar tá certo então vamos lá agora a produtos de limpeza aqui ela também não comprei porque já tem tá bom então aqui vamos começar aqui ó peguei dois pacotes dois noventa e nove peguei esses dois azeite aqui ó que foi 13 e 90 cada um tá ele é bem caro e esses azeite tá bom ele é quase 22 reais aí tava nessa promoção peguei logo dois tá peguei essa goma de tapioca foi sete e noventa e nove açúcar pessoal eu peguei três pacotes aqui dois era do meu pai então assim na minha notinha que vocês vão ver tá de trezentos e pouco não é minha só tá bom tem algumas coisas que a minha a maioria do meu pai é leite foi três caixas de leite quem tem comércio aí eu pego pra ele tá certo então assim é aí algumas coisas que tá é dele tá certo então ó peguei aqui um açúcar pra mim tá que foi três e quarenta e nove esse açúcar de confeiteiro foi dois e oitenta e nove quero fazer uma receita essas azeitonas se eu não me engano foi três e pouco acho que é 390 não me engano tá bom é cada macarrão desse aqui ó tá foi dois e quinze se eu não me engano pera ó pessoal foi dois e 43 desculpa três e quarenta e cinco tá bom a bolacha amarela da maisena foi um e quarenta e nove tá como vocês viram já eu tenho bastante bolacha eu peguei só essa daqui que não tinha tá o açúcar foi dois e cinquenta massa de bolo peguei três ó de aipim que é uma delícia essa massa não vai manteiga muito boa foi dois e trinta e nove esse molho aqui foi noventa e nove centavos eu peguei três que eu já tenho tá bom é esse extratão aqui foi tá eu peguei três e dois quarenta e nove cada o leite condensado eu peguei dois estavam que tava quatro e vinte e quatro e pouco cada um quatro e vinte e quatro tá bom peguei só dois tá peguei essa mostarda aqui ó peguei duas tava um e quinze a outra tá jogada por ali tá bom milho verde eu peguei três lata que tava um e noventa e nove vinagre tava um e quinze peguei dois esse óleo de girassol tava oito e trinta e cinco peguei somente um tá bom porque eu sou os meus quando vai fazer alguma friturinha aqui em casa porque a gente não tá mais consumindo óleo no caso né eu uso a banhinha do porco ou azeite e óleo é mesmo só boa friturinha tá bom e eu peguei aqui duas maionese de um quilo foi nove e pouco cada uma tá peguei seis litros de leite porque ele já tem tá bom ó foi três e quarenta e nove tá aí eu peguei esse macarrão aqui aqui ó esse daqui esse aqui foi dois e quarenta e nove tá bom o fermento papão foi oitenta e cinco centavos peguei seis farinha de trigo porque aquela que eu peguei aquela que é no blog que vocês iram aí de compra confeitaria já foi embora exatamente aí eu peguei essas seis aqui foi oitenta e nove cada esse ketchup gente foi três e setenta e nove esse macarrão dona benta foi três e dezenove esse aqui de conchinha foi dois noventa e oito passou opa tá bom o fermento foi dois e nove certo e a batata palha foi nove e trinta e nove tá bom aí o café pessoal o café pilão foi oito e noventa e um peguei dois tá bom ó que tá muito caro café gente é sério e o café forte foi oito e oitenta e um tá bom porque aquela que você não pegou então tudo pilão que meu pai gosta desse tá bom então aí eu não peguei tudo tá alto dois litros de álcool tá bom foi seis e setenta e nove cada álcool certo peguei um orgulho natural também que já tá guardado ali que foi dois e cinquenta e dois peguei aqui dois pacotes papel higiênico porém o meu pai ficou lá tá bom aí cada pacote saiu a onze e noventa tá bom peguei dois papel toalha tá que saiu a três e cinco cada um certo eu peguei dois tá bom aí eu peguei dois lenço umedecido tá que foi quatro e noventa e nove ó tá certo peguei dois e peguei duas de uma sacola também foi vinte centavos cada um tá bom então essa aqui foi nossas compras tá espero que vocês tenham gostado depois eu somo tudo e falei para vocês tá bom e vou mostrar a notinha para vocês ó pessoal vou mostrar rapidinho para você aqui meu celular tá descarregando tá bom ó aqui a salsicha não foi minha do meu pai tá então aí deu menos tá bom meu aqui só foi o café o iogurte o pão tá bom aí aqui ó tá foi ah esqueci de falar para vocês eu peguei uma promoção de panetone gente olha só ó panetone panko quatro unidade a quatro e noventa e nove gente nossa e só vai vencer em março pessoal então eu comprei logo cinco ó eu peguei quatro de frutas e um chocotone tá bom então deu vinte e cinco mais dois pão de forma que deu trinta e dois e pouco tá bom aí eu peguei aqui ó essa aqui de trânsito como eu falei para os três e vinte e dois tá ó mas aí tem as coisas aqui do meu pai que eu risquei ali para depois somar tudo direitinho tá aí aqui tem a outra notinha nossa tá certo as outras coisas tá bom eu vou mostrar os panetone para vocês olha pessoal aqui é os panetone tá bom ó ó lá tá certo peguei cinco panetone então essas foram as nossas comprinhas para que vocês tenham gostado e que o pai do céu abençoe a vida de cada um de vocês e que nunca falte o pão de cada dia na nossa mesa não é verdade meus amores até mais se deus quiser tchau tchau pessoal vou ter que só mostrar pra vocês ó tudo arrumadinho tá tudo organizadinho tá certo olha pessoal tá ali embaixo com os abertos e os macarrão ó em cima as bolachinhas tudo ajeitadinho tá certo então é isso aí vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo se deus quiser tchau tchau pessoal somei tudo que era meu tá certo ó na minha notinha ali tá e deu um total de tudo tá pessoal com tudo de 359 38 certo esse foi a nossa comprinha do mês aí tá é lembrando vocês que as coisas tão absurdo de caro isso porque a gente não pegou muita mistura a gente não pegou arroz não pegamos muita coisa assim não tinha não pegamos muito feijão café só foi três num né então assim mas vou falar para vocês mistura então também não pegamos só pegamos um chester no caso depois que vai pegar um peru também tá mas eu vou falar uma coisa para vocês o custo de vida tá muito muito caro tá certo e isso é porque eu falei para vocês peguei só que tava faltando tá pessoal tá muito caro mesmo certo então ficando por de nós isso aqui tchau 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 tchau